Manda Caru Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha aduentada Não come, nem estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai do lado Libi logo em surtina Que o mal é da idade Que pra tal menina Não tem o só remédio E toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manda Caru Não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado Não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha aduentada Não come, não estuda, não dorme, nem quer nada Porque ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai do lado E diz logo em surtina Que o mal é da idade E que pra tal menina Não tem o só remédio E toda medicina Porque ela só quer, só pensa em namorar Mas porque ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Eu, 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 eu Eu, 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 eu A CIDADE NO BRASIL